Levar água aos municípios do Nordeste que sofrem com a seca. Essa é a ideia do projeto de integração do Rio São Francisco. E hoje a presidenta Dilma Rousseff visitou três estados nordestinos onde as obras estão em andamento. A viagem começou no estado da Paraíba, depois Dilma Rousseff seguiu para Jati, no Ceará. A última parada foi em Cabrobó, Pernambuco. Nós vamos agora acompanhar a reportagem sobre o primeiro trecho da viagem da presidenta em São José de Piranhas, na Paraíba. O município é um dos 390 do semiárido nordestino que vão ser beneficiados com o projeto de integração. Com cerca de 20 mil habitantes, a pequena São José de Piranhas, no interior da Paraíba, perto da divisa com o Ceará, é castigada pelas frequentes estiagens do semiárido nordestino. A região, assim como boa parte do sertão, tem oferta de água muito abaixo do recomendado pela ONU, que é de 1.500 metros cúbicos por habitante ao ano, enquanto no nordeste chega a apenas 450 metros cúbicos. Uma realidade que aos poucos tem mudado. São José de Piranhas é um dos 390 municípios do semiárido do nordeste que vão ser beneficiados pela integração do Rio São Francisco, a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Esse túnel, chamado Cuncas 2, tem 4 quilômetros de extensão e vai servir de passagem para a água captada do Rio São Francisco do outro lado desse morro. Essa água vai sendo acumulada em barragens ao longo do caminho, beneficiando assim a população da região. Esse túnel vai abastecer cinco estados, com 12 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas ao entorno de toda a transposição. Nós estamos aqui ao redor de comunidades que realmente necessitam das questões da água, por conta da seca, que realmente foi muito forte nesses últimos tempos. A presidenta Dilma Rousseff iniciou a visita a obras de integração do Rio São Francisco pelo município de São José de Piranhas, na Paraíba, onde estão sendo executadas duas etapas do projeto, com a construção de canais, adutoras, barragens e túneis. A Paraíba vai receber a água do São Francisco pelos chamados eixos norte e leste da integração. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, mais de 120 municípios paraibanos vão ser atendidos e mais de dois milhões de pessoas do estado serão beneficiadas quando a obra for entregue. Durante a visita, a presidenta Dilma anunciou ainda a construção de um novo ramal, que vai ligar o eixo norte ao rio Piancó, ampliando o acesso à água no estado. O Rio Piancó e esse canal aqui do São Francisco, nós vamos fazer uma nova adutora, um novo canalzinho e fazer com que a água chegue a essa região da Paraíba. Nós planejamos, nós estamos investindo para garantir que não seja uma surpresa para nós a falta de água. Então, vamos lá.